Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Elton Luiz, especialista em negócios imobiliários aqui na região dos lagos e hoje eu vou apresentar o nosso residencial Recanto do Sol. É isso mesmo, o residencial é composto de casas de 2 ou 3 quartos e o que você está vendo aqui agora não é uma maquete em 3D, são casas reais pessoal, é isso mesmo, casas que já estão entregues, das 846 unidades a primeira etapa já está concluída com mais de 170 casas entregues até o momento. Detalhe pessoal, lotes a partir de 360 metros com a infraestrutura ímpar, olha, ruas pavimentadas, eletrificação, luz de LED, água, já tem até internet no bairro, dá para acreditar? Ah, e um detalhe importante, a gente conta com saneamento básico, é isso mesmo pessoal, saneamento básico em um bairro planejado aqui na região dos lagos, os lotes a partir de 360 metros e uma proximidade incrível, incrível mesmo da lagoa de Araruama. Olha, menos de 2 quilômetros você já está na praia, praia do Zubás aqui em Iguaba, olha só para você ver esse, o drone levantando e mostrando aqui o bairro de uma amplitude, de uma altitude maior e que dá para você perceber a proximidade com as praias aqui da região. Bonito, né? Para saber mais informações, meu telefone está aqui e também você pode deixar nos comentários que eu entro em contato com você. Então é isso aí pessoal, Presidencial Recanto do Sol, o seu próximo endereço na região dos lagos. Um forte abraço e até mais!